Eu 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 Gilson 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 Poucos 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 Seguro 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 Mês 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 Viagem 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 Telscópio 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 Fresco 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 Questão 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 Caso 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 Eu Eu Guirson Guirson Poucos Poucos Seguro Seguro Mês Mês Viagem Viagem Tenscópio Tenscópio Fresco 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 Questão Questão Caso Caso Exame 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 Construir 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 Fraco 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 Seu 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 Proprietário 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 Espaço 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 friado 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 capacete 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 branco 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 esposa 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 exame exame construir construir fraco fraco seu 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 proprietário proprietário espaço 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 friado 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 capacete capacete branco branco esposa 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 tesouras 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 mudança 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 Azul 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 Ter 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 Descobrir 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 Porquê 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 Salve 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 Temperatura 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 Masculino 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 Tesouras Tesouras Mudança Mudança Azul 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 Ter 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 Descobrir 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 Porquê 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 Salve 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 Masculino 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 Conectar 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 Serviço 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 Respeito 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 Programador 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 Violento 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 Banulho 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 Choro 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 Próprio 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 Minguém 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 Inventar 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 Conectar Conectar Serviço Serviço Respeito Respeito Programador Programador Violento Violento Banulho 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 Choro 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 Próprio 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 Ninguém Minguem Minguem Inventar 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 Relaxar 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 Escritório 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Comunicar 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 Dinheiro 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 Evento 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 Biblioteca 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 Claro Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Selvagem 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 Relaxar Relaxar Escritório Local na rede internet Local na rede internet Comunicar Comunicar Dinheiro Dinheiro Evento Evento Biblioteca Biblioteca Claro Claro Desenho animável Desenho animável Selvagem Selvagem Vejo 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 Pipa 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 Segurança 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 Remédio 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 Solitário 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 Sonolento 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 Glitz 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 Sepultura 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 Correr 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Vejo 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 Pipa 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 Segurança 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 Remédio 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 Solitário 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 Correr Lugar, colocar Lugar, colocar Sentir 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 Rápido 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 Etor 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 Cheboso 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 Voluntário Voluntário Estude 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 Exemplo 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 Salt Saltar 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 Estranho Estranho Rápido 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 Ator Ator Estranho 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Estes Estude 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 Acontecer 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 Pasar Passar 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 arroz 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 fritar 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 informação 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 boa 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 homem de negócios homem de negócios homem de negócios homem de negócios legal 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 distrito distrito qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa acontecer acontecer passar passar arroz 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 fritar 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 informação informação boa 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 homem de negócios homem de negócios legal legal olá 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 bem-vinda 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 Através 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 Refeição Amarelo 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 Através Atrás 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 Feliz 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 Frio 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 Castanho 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 Através Através Riv 4º Frio Frio Castanho Frio Amarelo Atrás Feliz Calendário Frio Castanho Deixei 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 Tipo 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 Ampla 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 Venha 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 Aguarde 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 Todo 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 Sei 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 Impressionar 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 Barato 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 Indiano 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 Deixei 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 Venha. Aguarde. Aguarde. Todo. Todo. Sei. Sei. Impressionar. Impressionar. Barato. Barato. Indiano. Indiano. Adiante. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. A principal. Brilhante. 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 Difícil. 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 Esta noite. Conjunto. 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 Personagem. 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 Inteligente. 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 Corredor. 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 Museu. 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 Aviante. Aviante. A principal. A principal. A principal. Brilhante. Brilhante. Difícil. Difícil. Esta noite. Esta noite. Conjunto. Conjunto. Personagem. Personagem. Inteligente. Inteligente. Corredor. Corredor. Museu. Museu. Sair. Saindo. Saia. 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 Usualmente. Usualmente. USUALMENTE USUALMENTE OBRIGADO 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 ESQUERDA 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 LOGISTA 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 NETURESA 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 ILHA 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 ELECTRICUM ELECTRICUM ELÉCTRICUM 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 TRES TRES 13 13 Sair Sair Usualmente Usualmente Obrigado Obrigado Esquerda Esquerda Logista Logista Natureza Natureza Ilha Ilha Brilho do Sol Brilho do Sol Elétrico Elétrico 3 13 Sugerir 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 Partida 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 Lida 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 Porcento 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 Deus 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Exposição 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Aqui. 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 Sugerir. Sugerir. Partida. Partida. Querida. Querida. Lida. Lida. Porcento. Porcento. Deus. Deus. Além disso. Além disso. Exposição. Exposição. Em linha Rita. Em linha Rita. Aqui. Aqui. Manter. 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 Senhor. 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 Brinquedo. 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 Diferença 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 Terra 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 Clima 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 Bambida 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 Bebida Sorte 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 Empurrar 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 Car Caro Manter Manter Senhor 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 Brinquedo 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 Diferença Diferença Terra 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 Clima 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 Bebida 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 Sorte 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 Empurrar 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 Caro 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 Toque 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 Shampoo 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 Convite Orgulhoso Orgulhoso Ocultar 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 Cientista 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 Resistente 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 Tamanho 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 Noite 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 Toque Toque Shampoo Shampoo Árvore Árvore Convite Convite Orgulhoso Orgulhoso Ocultar 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 Resistente Tamanho 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 Facto Facto Solta 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 Import Julia Importar Reciclar 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 Desear 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 Reseão 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 Cozinhar 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 Fábula 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 Acima 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 Uralha 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 Facto 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 Soltar Soltar Importante Importante Reciclar Reciclar Passear Passear Razão Razão Cozinhar Cozinhar Fábula Fábula Acima Acima Oralha Oralha Criança 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 Anjo 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 Avião 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 Estrada 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 Somente 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 Reinha Reinhã 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 Passado 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 Procurar 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 Criança Criança Anjo Anjo Avião Avião Estrada Estrada Retângulo Retângulo Somente Somente Pergar Pergar Rainha 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 Passado Passado Procurar Procurar Turents 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 Durante Inseto 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 Subtrair 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 Velozes 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 Peril 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 Máquina 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 Eutrónico 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 Tigra 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 Gráfico 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 Boneco de Neve Boneco de Neve Durante Durante Inseto Inseto Subtrair Subtrair Velozes Velozes Paredes Pared Máquina 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 Eutrónico Eutrónico Tigra Tigra Gráfico 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 Coração 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 Honesto Objetivo 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 Volta 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 Local 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 Seco 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 Cavalo 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 Estar 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 Aconselhar 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 Coração Coração Honesto 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 Objetivo 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 Volta Volta Local 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 Seco 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 Cavalo Cavalo Estar 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 Saúde Saúde Sussurro 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 Murando Murando Memorando Memorando Retorna 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 Aceita 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 Rabo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Plantar 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 Escorregar 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 Bravo 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 Rosa 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 Sussurro Sussurro Memorando Memorando Retorna Retorna Aceita Aceita Rabo Rabo Ao longo Ao longo Plantar Plantar Escorregar Escorregar Bravo Bravo Rosa Rosa Novo 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 Favorito 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 Poluir-se Engenheiro 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 Fossi 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 Linha 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 Canto 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 Tornar-se 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 Longe, escriturário, 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 escriturário. Novo, novo, favorito, favorito, poluir-se, poluir-se, engenheiro. Engenheiro, fosse, fosse, linha, linha, canto, canto, tornar-se. Tornar-se, longe, longe, escriturário, escriturário. Solido, solido, solido. Atividade, atividade, atividade. Solidade, solidade. Solidade, solidade. Solidade, solidade. Já. Já. Rota. 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 Bolo. 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 Ordem. 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 Enigma. 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 Abelha. 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Solidou Solidou Atividade Solidável Solidável Já Já Rota Rota Bolo Bolo Ordem Ordem Enigma Enigma Abelha Abelha Nas proximidades Nas proximidades Falhou 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 Lua 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 Lição 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 escolher obedecer 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 nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial prejuízo 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 círculo lento 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 falhou falhou lua lua lição lição houve um houve um houve um escolher Escolher Obedecer Obedecer Nave espacial Nave espacial Prejuízo Prejuízo Círculo Círculo Lento Lento Relatório 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 Precisar 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 Clutar 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 Círculo 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 Segredo Círculo 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 Comum Comum Como Novo 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 Nascermos Novo Nascermos Nascermos Novo Nascermos Nascermos Novo Esqueço 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 Veículo 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 Relatório Relatório Precisar Precisar Clutar Clutar Ciclo Ciclo Segredo Segredo Comum Comum Nevado Nevado Nascermos Nascermos Esqueço Esqueço Veículo Veículo Ouvir 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Poema 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 Ganhar 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 Enquanto 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 Nubuloso 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 Pintura 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 Engraçado 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 Tor 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 Ouvir Ouvir Todo mundo Todo mundo Poema 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 Ganhar 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 Enquanto Enquanto Nubuloso 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 Peru Peru Pintura 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 Engraçado Engraçado Tor Tor Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fumaça 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 Juntos 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 Vender 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 Vestir 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 Outro 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 Suave 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 Poupar 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 Simbolo 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 Cedo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras E Fumaça 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 Juntos 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 Vender Vender Vestir Vestir Outro Outro Suave Suave Poupar Poupar Símbolo Símbolo Cedo Cedo Irmão 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Baixa 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 Motorista 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 Igreja 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 Introduzir 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 Névoa 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 Buraco 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 Névoa Rubaco Bíblado Lado Névoa Névoa Colocar, 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 irmão, irmão, lado fora, lado fora, baixa, baixa, motorista, motorista, igreja, igreja, introduzir, névoa, névoa, buraco, buraco, nublado, nublado, colocar, 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 nós, 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 Detar 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 pressa estrangeiro 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 caçar 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 escorrendo 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 nuvem 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 implorar 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 dragão 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 sombrio 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 Nós Nós Deitar Deitar Pressa Pressa Estrangeiro Estrangeiro Caçar Caçar Escorrendo Escorrendo Nuvem Nuvem Implorar Implorar Dragão Dragão Sombrio Sombrio Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Show 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 Luta 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 Verifica Verifica Sopping 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 Lírio 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 Clássico 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 Lítico Lávio 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 Lado Significar 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 Um negócio Um negócio Chão Luta Luta Verifica Verifica Sopping Sopping Lirio Lirio Clássico Clássico Fogo Fogo Lado Lado Significar Significar Amiga 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 D D D D Enviar 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 bola 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 torcer 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 adorável 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 imagina 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 ainda 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 ensolarado 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 forte 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 amiga amiga d d enviar enviar bola 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 torcer torcer enorme 空 exo da Reich Encelerado. Forte. Forte. Febre. 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 Cartão-Pestal. 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 Soldado. 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 Soldado Ferrovia 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 Queimar 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 Sopa 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 Pissaport 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 Rocha 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 Cidade 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 Excelente 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 Febre Febre Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Soldado Soldado Ferrovia 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 Queimar 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 Sopa 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 Pissaport Pissaport Rocha Rocha Cidade 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 Excelente 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 Cão 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 Mercado 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 Desperdício 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 Lançar 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 Clube 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 Meio Ambiente Maio 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 Rico 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 Tigela 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 BALDE 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 CÃO CÃO Mercado Desperdício Desperdício Lançar Lançar Clube Clube Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio 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 RICO RICO TIGELA TIGELA BALDE BALDE Ásia 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 Diligente Milho 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 Mestre 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 Leve 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 Manhã 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 Surpreendente 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 Mãe 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 Nome 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 Pugaz 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 Asia Asia Diligente Diligente Milho Milho Mestre Mestre Leve Leve Manhã Manhã Surpreendente 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 Mãe 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 Nome 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 Pugaz 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 Mensagem 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 Ciência 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 O futuro O futuro O futuro O futuro Simples 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 Advogado 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Perder-se 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 Tráfego 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 Flutuador 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 Mandar-se Mandar, 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 mensagem, mensagem, ciência, ciência. Futuro, futuro, simples, simples, advogado, advogado, com licença, com licença. Perderes, perderes, tráfego, tráfego, flutuador, flutuador. Mandar, 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 ponto, ponto, ponto. Osso, 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 osso. Emprestar, emprestar, emprestar. Emprestar, emprestar. Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Mover. 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 Período de férias. 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 Rir Rir Sobrevivência 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 Cumprimentar 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 Cheio 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 Ponto Ponto Osso Osso Emprestar Emprestar Eu mesmo Eu mesmo Mover Mover Período de férias Período de férias Rir Rir Sobrevivência 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 Cumprimentar Cumprimentar Cheio Cheio Alimentação 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 Borda 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 Para 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 Parece 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 Lembrar 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 Construção 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 E E E E Perna 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 Cuidado Cuidado Alimentação Alimentação Borda 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 Parece Parece Perna Perna Cuidado Cuidado A A A A A A Nez 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 Importa 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 Senhorita Srta. 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 Famoso. 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 Perigoso. 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 Metade. 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 Quadra. 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 Quiluroso. 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 Quam. 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 Em. Neve. Neve. Importam. Importam. Senhorita. Senhorita. Famoso. Famoso. Perigoso. 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 Metá! Metá! Inário. Trocação. Perigoso. 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 Porén. Quam Cibonete 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 Banco 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 Ventoso 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 Histórico 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 Plástico 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 Diretor 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 Acreditam Acreditam Alcance 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 Classe 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 Cibonete 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 Banco 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 Ventosa Os Marques Ventoso 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 Floy Ventoso Qual diretor acreditam acreditam alcance alcance classe classe por sorte por sorte por sorte por sorte Abertura